Fala galera, nesse vídeo hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência muito especial que foi caminhar de forma meditativa no maior labirinto do mundo. Fala galera, pelas sincronicidades da vida eu tenho um amigo aqui na Costa Rica que eu estou ajudando aí com o desafio organizacional, então eu vim aqui conversar com ele, trocar uma ideia, fazer uma intervenção lá na empresa e aí resolvi também passar alguns dias para conhecer aqui a região das praias, né? Porque ninguém é de ferro, temos que também conhecer esse belíssimo país e aí pelas sincronicidades ele falou, pô tem uma amiga que está ali na região de Tamarindo, para onde você vai e ela é muito especial, ela trabalha com várias terapias holísticas e ela está lá perto de você, então vê se marca com ela, encontra, de repente vocês podem trocar uma ideia boa e tal. Eu chegando aqui mandei uma mensagem e ela falou, ó, estou num lugar aqui que se chama Lacenda, como é que é a localização? Eu falei, mas é uma casa, o que é aí e tal, porque eu não consegui encontrar na internet, ela, não, é tipo um sítio, né? Uma fazenda aqui, eu estou aqui durante dois meses, então vem cá para você conhecer e eu fui fazer uma terapia de regressão de vidas passadas com ela, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui explicando um pouquinho melhor. Mas chegando aqui no local, ela começou a mostrar o que que é esse paraíso, que é no meio do nada, meia hora aí, andando quase pela floresta e você chega aqui no local onde simplesmente eles têm o maior labirinto do mundo, com dois centros energéticos lindos, o Ying e o Yang, o masculino e o feminino, e toda uma história por detrás de como que eles encontraram esse local que é super especial, né? Com um campo eletromagnético, né? Dentre esses dois vórtex. Aí em torno disso, eles estavam procurando água, né? Acabaram encontrando esses centros energéticos aí, chamaram um bioquímico e arquitetos também para construir um labirinto em torno disso. E se tornou o maior labirinto do mundo e o único com dois grandes centros. Então são quase três quilômetros aí você rodando, né? O percurso. E aí, para quem não entende também a diferença entre labirinto e português, a gente usa a palavra para os dois formatos, mas em inglês eles têm a palavra maze e labyrinth. E aqui é um labyrinth, porque o maze é aquele labirinto onde você tende a se perder e o desafio é sair e escapar do labirinto através do pensamento analítico, decifrando enigmas, né? Então tem uma pegada muito mais de você escapar ali do labirinto, enquanto o labyrinth, ele não tem paredes, né? Ele é um percurso. Lá no caso, nesse daqui, todas as paredes invisíveis, né? O que delimita ali o percurso são cactos. Então são centenas de cactos em torno do labirinto e é uma energia surreal. É uma experiência única, meditativa, que você pode fazer sozinho. Eu fiz com a Thais e é uma coisa que te dá uma paz, uma tranquilidade. Você sente uma energia muito gostosa. Você tem que entrar ali com o intuito de deixar fluir todas as energias negativas. Se tem gente que entra, já se emociona e começa a chorar ali, dependendo do centro energético, feminino, né? Exalta mais as emoções. O masculino é um pouco mais racional e mais forte, vamos dizer assim, né? Então tem toda essa diferença. São três grandes caminhos. O primeiro indo para o masculino, o segundo, depois para o feminino e depois o caminho de saída. E foi uma experiência muito legal, porque o labirinto, ele tem toda uma parte enigmática também. Aqui você está no meio da floresta. Você faz essa caminhada ali, ouvindo sons de macacos em volta, vários pássaros. Tem toda a questão do cacto, que segundo algumas comunidades indígenas, dizem que o cacto, ele tem o poder de espantar, né? De repelir energias negativas e os espinhos servem como antenas para atrair energias positivas. Então você tem todo esse contexto aí muito especial, que com certeza se você estiver aqui na região de Tamarindo, pela Costa Rica, é uma coisa muito única, porque eles não divulgam, né? Nada assim super popular e tal, mas a gente teve essa oportunidade de vir aqui. Chegamos cedinho, né? Porque é céu aberto, então também bate um sol forte e a experiência foi muito legal. A gente andou, né? De mão dada ali, trocando ideias, às vezes só tendo atenção ali, né? Fazendo uma caminhada mais mindful, né? Sentindo a textura da grama que a gente estava andando descalço, o sol na pele, os sons, né? A temperatura e o caminho até lá também é lindo. Você passa por uma floresta aqui, você caminha cerca de um quilômetro e pouco, uma mata linda com árvores incríveis. Tem seis cachorros que nos acompanham aqui para tudo que é local. Então foi uma experiência bem diferente, que eu não esperava. Resolvi compartilhar aqui com vocês, porque não é sempre que você passa pelo maior labirinto do mundo, né? E o aprendizado que fica é que a gente não se dá nesses momentos, né? Eu tento sempre buscar essa reconexão com a natureza, essas caminhadas mais meditativas. E é algo que você não precisa ir no maior labirinto do mundo. Você pode fazer numa floresta perto da sua casa, você pode fazer num parque. E isso te traz de volta aí para o seu ser, você reconecta com a sua essência, você reconecta o ambiente ao seu redor, você tem uma troca energética muito positiva. Então sempre que você estiver com a cabeça muito cheia, precisando descarregar um pouco, precisando sair um pouco das redes sociais, sair um pouco desse mundo de comparações, sair da pressão do trabalho, é uma forma de você facilmente conseguir descarregar isso tudo e ter um momento aí para você, uma caminhada aí de uma hora. A gente ficou quase duas horas por aqui, indo para lá, depois caminhando. São quase três quilômetros de percurso que vai dando umas voltinhas. e foi muito especial. Eu acho que você pode reproduzir isso em vários momentos e oportunidades no seu dia a dia. Espero que tenha curtido aí. Se gostou, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo. Vai lá, badala o sininho para você receber todas as novas edições aqui do canal. E se você curte histórias inspiradoras de pessoas que vêm se reinventando, acompanha lá o Lifehacker Talks, que é o meu podcast, tem todas as plataformas. É só botar lá na busca que você vai encontrar. E se você curte esse estilo de vida e esses locais aí, viagens e hacks que eu vou te dar para um lifestyle aí com mais sentido, liberdade e qualidade, me segue lá no Instagram, arroba iampebos, que eu venho compartilhando muita coisa legal. Beleza? Até a próxima!